Olá, galerinha do sexto ano, estou aqui para dar mais uma aula para vocês, mas dessa vez não é de geografia, e sim de educação física. Eu vim aqui fazer a correção com vocês da atividade que foi proposta para casa, que é a atividade 3, sobre atletismo paralímpico. Tá? Vamos lá. Realize uma entrevista com seus familiares com o objetivo de pesquisar o conhecimento deles acerca de atletismo paralímpico. Registre as informações encontradas no quadro a seguir. Então, nós temos aqui o nome, nome de duas pessoas que você entrevistou na sua casa. Como eu acho que você não está próximo da sua vovó esses dias por conta do isolamento, creio que você entrevistou seu papai e sua mamãe. Então, vamos colocar aqui, digamos que o nome do seu pai seja José e o nome da sua mãe seja Maria. Olha só, qual a idade do seu pai? Tia, meu pai tem 36 anos e minha mãe tem 30 anos. Tenho certeza que vocês responderam, né? De acordo com as pessoas que vocês entrevistaram, né? Na sua casa. Apagando aqui, foi só um exemplo, né? Nós temos qual a profissão? Qual a profissão do seu pai? Qual a profissão da sua mãe? No caso que eu coloquei aqui. Mas foi as pessoas que vocês, foram as pessoas que vocês entrevistaram em casa. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais provas do atletismo paralímpico você conhece? No caso, são as pessoas que estão sendo entrevistadas que vão responder. Eu tenho um exemplo de resposta aqui. Natação paralímpica. E tenho também outro exemplo de resposta para canoagem. Então, se os seus entrevistados responderam esses dois, maravilha! Está correto. Mas se não, se eles citaram outro exemplo de atletismo paralímpico, se você tem certeza que está correto, que eu tenho a certeza que vocês acertaram, também está correto. Vamos passar para a outra. Como ficou sabendo a respeito delas? Exemplo. Pela televisão. Outro exemplo. Ou pela internet, né? Esses são os dois meios de comunicação mais utilizados por todos nós, que é a televisão e a internet principalmente. Vocês também respondam. E quais são os atletas? Tia, meu pai disse que conheci o Daniel Dias. E minha mãe, Fernando Fernandes. São dois principais atletas do atletismo paralímpico. Então, se você respondeu assim ou encontrou outros dois que também são muito importantes nesse esporte, também está correto. Gente, então assim, terminamos a correção da atividade três. Não é isso? Tenho certeza que todos vocês acertaram e fizeram. E agora, eu vou explicar para vocês a atividade que vai para casa, que é a atividade quatro e a atividade cinco. Tia, sobre esse festival de atletismo. Esse festival de atletismo, ele era para ter sido feito aqui na escola. Mas, por conta do isolamento, pessoal, não foi possível fazer. O que seria esse festival de atletismo? Seria uma atividade do atletismo que iriam ser trabalhadas durante as aulas, como corridas, saltos e atletismo paralímpico. Então, nessas aulas, vocês iriam organizar um festival lá na quadra. Só como que não foi possível realizar esse festival, né? Por conta do isolamento que tivemos, não foi possível realizar. Então, o que que acontece? Após participar do festival, entreviste dois colegas da sua turma e coloque as respostas obtidas no quadro abaixo. Tia, não ouve festival. O que que eu vou fazer? Como é que eu vou entrevistar dois colegas? Então, nós vamos modificar essa questãozinha para a atividade não ficar em branco, certo? Você vai colocar o nome de duas pessoas, você pode criar o nome de duas pessoas. Ou se você tiver o contato do seu colega, aí no seu celular, fala com ele, conversa com ele, coloca o nome deles dois, dois colegas que você queira colocar. Do que você mais gostou no festival? Essa daqui você não vai colocar. Por quê? Porque vocês não realizaram o festival. Então, anulem essa. Você não vai colocar. Colocar. Ou então, tia, eu não tenho contato de nenhum colega, eu não quero fazer com nenhum colega, eu quero fazer somente comigo, eu mesmo vou responder essas questões. Coloca somente o seu nome e faça individual essa atividade, tá bom? Aqui, de qual modalidade, desculpa, do atletismo você mais gostou? A modalidade dos atletismos que você, durante as atividades de educação física, você fez aqui na escola. Antes de acontecer esse isolamento, você fez algumas atividades físicas lá embaixo. Então, você vai citar os tipos de modalidades físicas que você fez nas suas aulas lá na quadra, tá certo? Cita em duas. Duas atividades físicas que vocês fizeram lá na quadra, que vocês viram, algum vídeo, algum exemplo que vocês viram no livro também, tá? Pra gente não deixar essa atividade em branco. Ela é pessoal. Pede pra ser com colega, fala sobre o festival. Não houve festival, infelizmente. Gente, não tem o colega próximo também. Coloque o seu nome e faça ela individual. Qual o tipo de atletismo que você mais gostou? De tudo que você estudou, tá? Dê uma olhadinha, pesquise, veja aí qual o tipo de atletismo que você mais gosta. Vamos mudar então a questão? Vamos colocar assim, que você mais gosta? Você mais se identifica? Vamos lá e coloquem aqui, ok? Só lembrando, gente, ó. Não houve o festival por conta do isolamento, do acontecido que teve, ok? Então, assim, se não tivesse isso, se não fosse dessa forma da gente ter que ficar em casa, ter acontecido todo esse imprevisto, teria acontecido, sim, o festival na quadra e nós iríamos responder normal, tá? Mas como houve esse imprevisto, não vai ser possível realizar. Então, você colocou as duas modalidades de atletismo que você mais gosta. E aqui você vai colocar qual modalidade do atletismo você achou mais difícil? Você colocou as duas modalidades. Dessas duas, qual a que você achou mais difícil? Responde aqui também, tá? O aluno deve colocar a modalidade que o colega da turma achou o mais difícil de realizar. Tia, não é o colega da turma. É o que eu acho mais difícil porque você está fazendo individual, tá? Não é com o colega, é com você. Você vai responder de acordo com o que você acha, tá? Painel do atletismo. Olha só. Nessa atividade 5, ela pede que seu professor, seu professor orientará a turma na construção de um painel coletivo sobre o atletismo. Para isso, trabalhe em uma grande equipe. Você poderá trazer para atividade. Imagens de atletas, reportagens, curiosidades, textos sobre o histórico do atletismo, recorde mundiais. Gente, nós não estamos na escola. Não estamos tendo aulas presenciais. Então, como é que eu vou fazer essa atividade? Essa atividade será outra atividade individual em casa. O que é que eu vou fazer em casa? Você vai pegar um painel, ou seja, uma cartolina. E você vai colocar, tá? Você vai colocar na sua cartolina, no seu painel, imagens de atletas. Você vai colocar reportagens, curiosidades sobre o atletismo, textos sobre o histórico do atletismo e recorde mundiais, tá? Vocês vão fazer na sua casa, individual. E nós vamos receber fotos, 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 isso mesmo, fotos do seu painel. Tia, como eu vou fazer isso? Vou fazer o painel em casa. Como eu estou no grupo da escola, né? Isso do WhatsApp, da agenda. Eu vou lá no administrador e vou mandar as fotos do meu painel, tá? Nós vamos querer esse registro, ok? É muito importante que vocês mandem e-mail, uma foto pra gente, pra gente ter a certeza que vocês estão fazendo. Nós estamos contando com o apoio de vocês, o apoio da família de vocês na realização das atividades, tá bom? Então, um abraço pra vocês. Um beijo no coração e espero que vocês tenham entendido.